Estamos aqui nos preparativos do que, Diego? Do Internet 2023. Do que, Guru? Paz, eu só sei jogar a bomba. Pets. Qual o jogo que vocês vão jogar hoje? Mortal Kombat. Mortal Kombat? Não sei, tá aqui pra jogar. Eu me inscrevi no FIFA, né? Mas eu não sei nem se eu faço das oitavas, então, Diego? Eu vou jogar contra o dono do videojames. Ah, tá aqui nos preparativos. E, rapaz, esse jogo vai ser? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Qual tá a expectativa? Estamos aqui. Pessoal, no momento aqui, a gente tá aqui no chamado Internet. É um evento acadêmico aqui do curso Engenharia da Computação, onde os alunos, cada qual em sua modalidade, games, futsal, basquete, rol, se inscrevem, né? Cada uma das turmas. Eu sou da turma de 2018, né? Um dos alunos formando. Mas só que mesmo esse formato, não só conseguimos escrever. E vem comigo. Agora aqui... Aí tá escuro. No momento, eu tô inscrito aqui no... Agora hoje, agora à tarde, a gente vai estar jogando no FIFA, né? E, Gruma, tu não vai jogar hoje? Acredito, talvez eu não jogue hoje, né? Mas vamos ver aqui o que do nosso coleto que ia dizer. E você, meu amigo? Tá no senhores, vai jogar o que hoje? Vai jogar o FIFA. FIFA? Tá preparado, tá treinando muito em casa? Eu treinei muito. Qual é o seu console? É no PC mesmo. É no PC? É. E você, meu amigo? Vim só pela diversão. Só pela diversão? Esse aqui é o que pá na chave, entendeu? Tá no chave, amém. Pariu, pariu. Cícero? Foi. Você tá ansioso, sabe se você vai jogar comigo. Eu vim pela zoeira, viu? Mas eu sei que tem um cara muito bom, né? Então, não sei o que vai ser de mim. Meu amigo, quando eu vi que era Cícero, eu falei. Eu cravei. Se eu passar das oitavas, entendeu? Afinal, é Diego ali, ó. Mas aí... O Sport Bad tá pagando contra. A gente tá pagando mais. Agora, o problema é que é o seguinte... A Vitória de Buru tá pagando uns 50, né? Mas é que é o seguinte... Diego, né? Ele vai pegar quem? Na chave dele. O dono do jogo. O dono do videogame. Quem é o dono do videogame? Ó, o dono do videogame ali, ó. Entendeu? E assim vai por diante. A gente vai encerrar aqui o vídeo aqui, nessa primeira parte, né? Com nossos colegas. E é isso, pessoal. Vocês aí que me acompanham no meu canal, me desejam de sorte. Pôs-os pra capa, pôs-os pra capa, pôs-os pra capa. Pôs-os pra capa aqui, ó. Tira aqui, ó. Pôs-os aqui, ó. Estiva Gabigol. Oi. E aí, internet.